Só assim pra saber Sem ninguém, sem você A verdade é que não há mais porquê Buscar entender onde errei Cada dia é um erro Dando voltas em desacertos Nos levando sempre em direção Direto ao chão, sob mim Faz tanto tempo O silêncio Me lesa num lugar melhor Por mais triste que sou Posso suar eu O meu meio De me sentir livre e feliz É através da solidão Te conheci Faz tanto tempo Quero o silêncio Por me levar Por um lugar melhor E aí Mães Eu confesso Paz Desconheço Faz O silêncio nos deixa ser Faz tanto tempo Paz O silêncio Mães 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 Mães